Precisamos viver mais, sem ter medo do que os outros vão pensar. A vida foi feita para viver, e não para perder tempo. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa e escola para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. A grande jogada da vida, é saber deixar certas coisas de lado, e seguir em frente. Se você não pode mudar seu destino, mude sua atitude. Eu sentia sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. ouvindo o que eu falei, ela me oiou, e disse que era lindo o que eu falei, pedi que eu repetisse, por favor, que eu não falasse tudo de uma vez, e perguntou. As melhores respostas não nos são dadas pelas pessoas, mas pelo tempo. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, O trigo amassado vira pão, como Jesus sorria, O joio amassado vira veneno, a verdade é que na hora do aperto, cada um mostra o que tem por dentro. Depois que eu terminei de repetir, Seus olhos não saíam do papel, Toquei no seu rostinho e ao sorrir, Pedi que ao tranguíte fosse fiel, E ela deu um beijo demorado, E ela deu um beijo demorado, Que meu lado foi dizendo assim, Amar como Jesus amou, Sonhar como Jesus sonhou, Pensar como Jesus pensou, Viver como Jesus viveu, Senti o que Jesus sentia, Sorri como Jesus sorria, E ao chegar ao fim do dia, Sei que eu dormiria muito mais feliz, Senti o que Jesus sentia, Sorri como Jesus sorria, E ao chegar ao fim do dia, Sei que eu dormiria muito mais feliz, Beijo, Beijo,